Eu quero iniciar com vocês, querido, falando a respeito da doutrina da salvação, e para isso eu escolho, faço questão, de ler com vocês esse texto de Hebreus, capítulo de número 2, verso 3, que é, para mim, um texto-áudio a respeito da soteriologia, em que o autor dessa carta, que há uma polêmica em torno da autoria da carta aos hebreus, a minha impressão é que, provavelmente, seja mesmo o apóstolo Paulo ou Barnabé, um possível autor dessa carta aos hebreus, no capítulo 2, verso 3, então ele traz essa colocação. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente, foi anunciada pelo Senhor, e foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então, palavra de advertência, também uma palavra de valorização da doutrina da salvação. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação essa que foi preparada, providenciada pelo próprio Deus, e dela que confessamos hoje, hoje, pregamos a respeito dessa grande salvação, providenciada pelo próprio Senhor Jesus. Como escaparemos nós? Então, a doutrina da salvação é uma doutrina central nas Escrituras. A Bíblia, antes de uma colcha de retalhos, um livro de histórias desencontradas, não. A Bíblia tem um fio condutor, a Bíblia tem um enredo, e o enredo da Bíblia, da palavra de Deus, é este tão glorioso plano da salvação que o próprio Deus preparou, que o próprio Deus preparou para nós. E, para introduzirmos, essas semanas que estaremos falando a respeito da doutrina da salvação, com base nesse texto de Hebreus 12, 2 e versículo 3, eu quero destacar oito características, oito razões por que esta salvação é tão grande, por que essa salvação é tão especial. Antes mesmo de entrarmos nos detalhes, nas polêmicas que envolvem o arminianismo e o calvinismo, é importante nós entendermos a importância dessa doutrina narrada, ensinada pelas Escrituras. E a primeira grande razão que eu quero destacar essa noite, na nossa primeira live dessa série sobre soteriologia, a primeira razão por que esta salvação é tão grande, é pelo grande amor de Deus. Um amor verdadeiro, um amor não eletivo, um amor altruísta. E essa é a característica principal de Deus, essa é a característica principal da salvação, dessa salvação que herdamos em Cristo Jesus. Esta salvação é grande, por que o amor de Deus é grande. A Bíblia, em João capítulo 3, verso 6, diz exatamente isso. Aos coríntios, o Paulo diz assim, Então, a primeira e principal razão por que esta salvação, é tão grande, por que essa salvação é tão especial, é por que ela é fruto do amor de Deus. É fruto da graça de Deus. É um produto da natureza de Deus. Nós estamos, o mundo cristão, tradicionalmente, está celebrando a Páscoa. Nós estamos aí na chamada semana da Páscoa. E ontem, na nossa quarta bíblica, eu ministrei sobre a morte de Jesus, o significado da morte de Cristo, a importância da morte de Cristo. Segundo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 7, ele diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que foi molado por nós. Então, aquele Cordeiro, que trouxe libertação para o povo, aquele Cordeiro que foi molado por cada família, além ainda, como escravos no Egito, e ele trouxe um grande livramento, uma grande salvação para o povo de Israel, o Senhor Jesus, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é a manifestação máxima, queridos. É a manifestação máxima do amor de Deus, da revelação do amor de Deus por nós. Então, quando olhamos para esse texto, esse texto aos hebreus, capítulo de número 2, verso 3, Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Por que essa salvação é tão grande? Nós podemos responder. Essa salvação é tão grande, em primeiro lugar, por causa do amor de Deus, por causa do grande amor de Deus. E eu fiz questão de destacar aqui já algumas características desse amor. É um amor verdadeiro, não é um amor fingido. É um amor verdadeiro. Uma outra característica, não é um amor que exclui pessoas. Não é um amor que exclui pessoas, mas é um amor que alcança todos os homens. Claro que nós vamos estar discutindo aqui sobre a expiação limitada ou ilimitada de Jesus, mas esta é uma doutrina fortemente ensinada nas Escrituras, em que Deus derrama o seu amor, ou demonstra o seu amor, havendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E é um amor altruísta. É um amor manifestado através da morte de Jesus, em favor dos pecadores. Ele não está morrendo por justo. Jesus não deu a sua vida. O Cordeiro de Deus, aproveitando esse momento de Páscoa, o Cordeiro de Deus não foi imolado, o Cordeiro de Deus não foi imolado por justos, mas ele morreu por pecadores, ele morreu por injustos. Então, um amor altruísta, um amor grande, um amor especial é o amor de Deus. E é por isso que cantamos a respeito do amor de Deus, é por isso que pregamos a respeito do amor de Deus. Então, nós nunca podemos nos esquecer que essa salvação é tão grande por causa do grande amor de Deus que foi provado, foi demonstrado através da morte do Senhor Jesus. A segunda razão por que esse amor é tão grande é pela gratuidade. Isso é muito interessante. Esta oferta da salvação, ela é gratuita. Então, é uma salvação grande porque ela não é cobrada, até porque ninguém pode pagar. O apóstolo Pedro vai dizer sobre o valor dessa oferta, o valor dessa oferta, que não foi com ouro e prata, coisas corruptíveis, que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Então, embora tenha sido a principal obra de Deus, a salvação, ela nos foi oferecida gratuitamente. O que diz Tito, capítulo 2, verso 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, sobre isso nós precisamos pregar, sobre essas questões que nós precisamos ensinar. A salvação não é adquirida por méritos. A salvação não é adquirida por qualidades que tenhamos. A salvação é, do início ao fim, uma obra de Deus, e uma obra preciosa em que Deus nos oferece a salvação gratuitamente. Então, a segunda razão pela qual essa salvação é tão grande é porque ela nos foi ofertada gratuitamente. Não é cobrada, até porque ninguém pode pagar. É pela graça. Ontem eu dizia a respeito da libertação do povo de Israel do Egito. Imagina ali que um egípcio, conhecendo a história, ou então aquela orientação que Deus havia dado para o seu povo, de imolar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro ali nos batentes das portas, no umbral das portas, esse egípcio seria salvo. Ele seria salvo. E ao contrário também, se um judeu, se um israelita não acreditasse que o sangue do cordeiro ali na porta traria salvação, ele pereceria. Ele teria perdido o seu filho ali. O anjo da morte teria passado na sua casa e teria ceifado a vida do seu primogênito. Então, é pela fé. A salvação é pela fé. É ofertada gratuitamente. Mas ela custou o sangue de Jesus Cristo. Então, quando nós estamos falando da salvação, nós não podemos tratar essa doutrina de uma maneira banal. Nós não podemos tratar a doutrina da salvação de qualquer forma. A doutrina da salvação é a mais importante doutrina das Escrituras Sagradas. Então, é por isso que nós estamos aqui nessa semana. Nós vamos discutir muitas questões. Vamos falar a respeito de muitas coisas, a respeito da doutrina da salvação. Mas é importante nós destacarmos a grandeza dessa obra de Deus. A terceira razão por que essa salvação é grande é pelo alto custo. Pelo alto custo. Ela, eu costumo dizer, essa salvação, ela é de graça, mas ela não custou barato. É o texto lá de Pedro, mais uma vez, não foi com ouro e prata que fostes comprado. Coisas corruptíveis, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Conforme João mesmo vai dizer na sua primeira carta, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, a terceira razão por que essa salvação é tão grande, se alguém te perguntar, é porque o custo dessa obra foi realizada a preço de sangue. É uma obra extraordinária. A obra da salvação é uma obra extraordinária. O custo dessa obra foi a vida do Filho de Deus e é por isso que nós precisamos valorizar esta tão grande salvação. Quarto lugar, porque essa salvação é grande, é pela extensão, pelo alcance dessa tão grande salvação. É uma salvação que alcança todos os homens em todos os lugares. É por isso que o arminianismo tem como doutrina principal ou um dos pontos confeccionais do arminianismo é a expiação ilimitada. E não a expiação limitada. A expiação ilimitada aponta para o alcance, para a extensão Jesus tendo morrido por todos e cada um dos homens de todas as épocas e de todos os lugares. Então, é uma salvação que alcança todos. Aí alguém me pergunta, pastor, mas isso não faz com que então todos tenham que ser salvos? Nós vamos explorar esses paradoxos, essas aparentes contradições ao decorrer dessas aulas que estaremos dando aqui, essas lives teológicas que estaremos fazendo toda quinta-feira. Essa temporada vamos trabalhar sobre a doutrina da salvação. Mas é importante nós olharmos para as escrituras e vermos a extensão da obra de Cristo. Jesus não morre apenas por um grupo de pessoas, mas ele entrega a sua vida, faz sacrifício por todas as pessoas. Isso é muito interessante que até mesmo dentro da tradição calvinista há os chamados calvinistas de quatro pontos. Quem são os calvinistas de quatro pontos? São os calvinistas que creem que Jesus morreu por todos mesmo. Então, essa é uma doutrina tão forte, é uma doutrina tão bem fundamentada nas escrituras da expiação ilimitada que até mesmo entre calvinistas, que a escola contrária, de pensamento contrário ao arminianismo, é o oposto. Mesmo entre calvinistas, há os chamados calvinistas de quatro pontos que fecham com o arminianismo nessa questão, concordando que Jesus morreu por todos e cada um dos homens de todas as épocas e de todos os lugares. Então, isso também faz esta salvação preciosa, essa salvação especial. O quinto ponto, a quinta razão, a quinta razão que eu destaco que essa salvação ela é grande porque ela produz um livramento grande. Nós fomos salvos, meus irmãos, de uma condenação eterna, de uma condenação eterna. Você não foi livre apenas de uma doença, apenas de um sofrimento temporário. O inferno é uma condenação eterna. Jesus falou que o fogo não apaga e o bicho não morre. Então, a morte eterna, a morte eterna foi dela que nós fomos livres. nós fomos livres pela graça de Deus e fomos libertos, libertos dessa condenação eterna. Isso faz com que essa salvação que Hebreus, capítulo 2, verso 3, pergunta como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Essa salvação é grande por causa do grande livramento. Os salvos foram livres da condenação eterna, da separação eterna de Deus. Sem fim, um sofrimento sem fim. Nós não concordamos com o aniquilacionismo ou com o universalismo. Nós entendemos, biblicamente, que a condenação eterna será imposta àqueles que rejeitaram este tão grande amor de Deus, àqueles que rejeitaram essa tão grande salvação. Em sexto lugar, eu falei de oito razões por que essa salvação é tão grande. Em sexto lugar, essa salvação é grande por causa do efeito da morte de Cristo. Então, ao mesmo tempo que a morte do Senhor Jesus, ao mesmo tempo que a morte no Senhor Jesus, ela faz expiação por todos os homens e ela nos liberta, ela nos livrou o efeito da morte de Cristo, nos livrou o resultado da morte de Cristo, nos livrou da condenação eterna, ela também nos livra dos efeitos do pecado. Então, agora, estando em Cristo, o pecado já não tem mais poder sobre nós. nele fomos libertos do poder do pecado. Então, agora, nós fomos colocados livres. Livres para não pecar. Livres para viver para Deus. Livres para ter comunhão para Deus. É o primeiro ponto, o primeiro ponto da confissão de fé arminiana, feitos livres pela graça para crer. é o do fectis, eu vou estar explicando mais adiante, mas o fectis, que é o acróstico arminiano, o primeiro ponto, que é o F, em inglês, tem o significado em português, feitos livres pela graça para crer. I believe, eu creio. Amém? Então, nós estamos aí falando a respeito desta tão grande salvação. Vamos para mais um ponto, o sétimo ponto, porque essa salvação é tão grande, ela é tão grande por causa da sua recompensa. A recompensa dessa salvação, essa salvação que o Senhor Jesus nos conquistou na cruz, ela nos traz uma recompensa eterna. E a maior recompensa que nós temos pela obra de Cristo, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Nada no céu ou na eternidade para os salvos tem um valor maior do que o próprio Deus. Do que o próprio Deus. Alguém já disse que o céu não será um céu sem Jesus, sem a pessoa de Deus. Então, nós queremos a comunhão com Deus. Nós precisamos da nossa comunhão com Deus. Amém, queridos? Então, essas são algumas razões, e vamos para a oitava razão, porque essa salvação ela é tão grande e os resultados desse trabalho que Cristo fez na cruz foi o trazer para Deus, comprar para Deus, conforme Apocalipse, capítulo 7, verso 9, eis que eu olhei e vi uma grande multidão que não se podia contar, que não se podia contar. Homens de todas as línguas, de todas as tribos e de todas as nações da terra, eles estão diante do trono perante o Cordeiro com vestes brancas, com palmas nas mãos e eles estão cantando o hino da vitória, eles estão cantando o hino da redenção. Digno é o Cordeiro, o Cordeiro que foi morto. Então, o resultado da obra de Cristo, o resultado da obra de Cristo é também uma das razões por que essa salvação é tão grande, essa salvação é tão especial. Os milhões e milhões de pecadores redimidos do céu, muitos homens estarão perdidos eternamente, mas o céu estará cheio de pessoas, o céu estará cheio de pessoas, milhões de milhões, como a areia da praia, como as estrelas no céu, cumprimento da promessa a Abraão, Abraão, em ti serão bendita todas as famílias da terra, a sua descendência, Abraão, será como as areias da praia, como as estrelas do céu. Deus disse a Abraão, conta as estrelas, e Abraão tentou contar as estrelas, não conseguiu contar as estrelas, porque são milhões e milhões de estrelas. E aí, Deus disse assim, olha, assim será a tua descendência, assim será a sua descendência. Então, meus irmãos, nós estamos aqui hoje, numa temporada sobre a doutrina da salvação. Então, nós falaremos a respeito da doutrina da salvação com muito temor e tremor, com muito respeito às escrituras, porque ela nos aponta, ela nos mostra a importância, a importância da palavra de Deus, a importância de conhecermos esse tema. E eu destaco, aproveito e destaco aqui para vocês, algumas coisas importantes sobre essa temporada que estaremos fazendo. a fragilidade na formação. Há muitos pastores de igrejas arminianas, de tradição arminiana, não têm informação suficiente sobre esse assunto. Então, uma formação deficiente, a falta de interesse pelo ensino doutrinário por parte dos crentes pentecostais, dos crentes, das comunidades, da grande maioria das igrejas. Então, é importante nós estudarmos a doutrina da salvação. o desconhecimento da perspectiva histórica da nossa teologia. Então, é importante você olhar para a história da igreja como esses assuntos foram importantes no passado. O desinteresse, hoje, a gente vive uma geração desinteressada em confissionalidade. Mas é importante nós olharmos para os credos, olharmos para as confissões. A falta de... Ultimamente, nós já temos, ultimamente, agora, nós temos, inclusive, uma pós-graduação em teologia e história arminiana, para suprir essa necessidade que nós percebemos, uma necessidade de que as pessoas conheçam melhor, conheçam melhor a palavra de Deus. Então, eu creio que essa série de várias semanas, nós estaremos aqui ao longo de mais de um mês falando a respeito da doutrina da salvação, mas essa salvação que é grandiosa, essa salvação que é gloriosa em Cristo Jesus. Então, permaneça conosco aí todo esse tempo e você terá aprendido muito a respeito dessa salvação. Muito bem, quando nós falamos a respeito da salvação, naturalmente, automaticamente, nós somos convidados a pensar no pecado original. Este que nos provocou a nossa separação de Deus. O pecado original que provocou a nossa perda da comunhão com Deus. E uma consequência imediata do pecado é a morte. É a morte. Então, nós estamos aí, estou mostrando para vocês uma fotinha, olha aí o que apareceu aí nessa etiqueta. O que apareceu nessa etiqueta, deixa eu ampliar aqui para você ver. Olha aí, é você. Essa é uma prova de que você é um pecador. O fato de você morrer. Se você não fosse um pecador, a morte não te alcançaria, porque o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Por isso que pela ressurreição nós venceremos a morte e cantaremos o hino da vitória. Onde está ó morte o teu aguilhão? Tragada foste na vitória. Cristo ressuscitou no domingo de Páscoa. Cristo ressuscitou nos garantindo vitória sobre a morte. mas o pecado o pecado que nós herdamos o pecado que nós herdamos dos nossos primeiros pais ele tem trazido essa consequência da morte para cada um de nós. E aí nós temos texto bíblico apontando para essa realidade falando a respeito da grande misericórdia de Deus e nos vivificou estando vós e vós vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então veja que todos nós poderia ter trazido aqui muitos outros versículos como o famoso texto de Romanos capítulo 3 verso 23 o que que diz Romanos capítulo 3 e verso 23 porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Romanos também capítulo 5 verso 12 porque pelo pecado entrou a morte no mundo e a morte passou a todos os homens pois todos pecaram então nós temos sobre nós essa essa condenação eterna Paulo vai dizer aqui sobre os filhos da desobediência outra expressão que ele usa aí nesse versículo de Efésio éramos por natureza filhos da ira o que significa ser filhos da ira pessoas que vão sofrer a morte eterna as pessoas que vão sofrer a condenação eterna a separação eterna de Deus o que que Jesus disse lá em João capítulo 3 verso 36 quem tem o filho tem a vida mas quem não tem o filho não tem a vida mas a ira de Deus sobre ele permanece veja o que que diz esse texto e texto de Efésios capítulo 3 verso 1 ao 3 e vós vivificou estando vós mortos em delitos e pecados os nossos pecados produzem nós aquele primeiro estágio da morte aquele primeiro aspecto da morte que é a morte espiritual a morte ela acontece em fases a primeira é a morte espiritual todos nós sem Cristo estamos mortos espiritualmente depois morremos fisicamente e por último morremos eternamente então é isso importante quando nós estamos falando da respeito da doutrina da salvação nós estamos falando dessa herança pecaminosa que nós recebemos dos nossos pais é por isso que quando falamos da salvação esta é uma doutrina importantíssima uma doutrina fundamental para que eu e você tenhamos compreensão em resumo o que nós podemos falar a respeito da nossa natureza pecaminosa que como uma cópia borrada reproduz os defeitos nas próximas cópias desde Adão o nosso primeiro pai que pecou é nossos primeiros pais Adão e Eva que pecaram que desobedeceram a Deus nós herdamos deles esta natureza pecaminosa e aí nós muitas vezes achamos que somos inocentes e nós não somos diante de Deus nós estamos condenados diante de Deus nós somos culpados todos nós nascemos como filhos da ira todos nós nascemos debaixo da desobediência nós precisamos de Jesus para nos libertar dos efeitos do pecado você viu lá nós vimos oito razões porque a salvação providenciada por Jesus é grande porque a salvação não pode ser negligenciada nós somos pecadores e precisamos de um salvador nós não pecamos nós não somos pecadores porque pecamos mas nós pecamos porque nós somos pecadores são coisas diferentes nós pecamos porque nós somos pecadores nós pecamos porque nós somos pecadores e essa doutrina é uma doutrina importante dentro da confissão protestante dentro da confissão protestante lá nos primeiros séculos da história da igreja nós nas outras lives eu vou trazer um pouquinho mais de conteúdo histórico mas rapidamente falando a doutrina do pecado original nos distancia do pelagianismo e do semi pelagianismo o monge pelágio o monge pelágio que ensinava que o homem não herda o pecado original ele é pecador porque ele aprende por exemplo mas ele não tem uma natureza pecaminosa nós rejeitamos essa doutrina essa doutrina já foi condenada lá nos concílios da patrística e nós também não concordamos com o semi pelagianismo que vê no homem assim um estado de méritos intermediários que o homem pode tomar a iniciativa da sua salvação mas ele não é capaz de conduzir de concluir o processo da sua salvação ele precisa ser socorrido de Deus nós também não concordamos com o semi pelagianismo para nós o homem não está livre do pecado original como diz o pelagianismo para nós o homem não está apenas enfermo pelo pecado original como diz o semi pelagianismo mas para nós arminianos clássicos e o esleano assim como também os irmãos calvinistas tem a mesma expressão de fé o homem está morto nos seus delitos e pecados é o que diz aqui e vos vivificou estando vós mortos nós não estávamos enfermos nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados e o que que nós podemos concluir portanto disso sobre a doutrina da salvação nós podemos então declarar que nós somos pecadores não existe ninguém inocente diante de Deus não existe o pecado também nos separa de Deus é o pecado que provoca essa nossa separação de Deus terceiro lugar ninguém pode salvar-se a si mesmo ninguém pode salvar-se a si mesmo nem mesmo iniciar o processo da salvação nós vamos trazer aqui alguns textos de Armínio falando a respeito do livre-arbítrio falando a respeito da condição do homem que o homem não pode desejar o bem se ele não for auxiliado pela graça de Deus então nós destacamos esses pontos aqui primeiro não existe ninguém inocente diante de Deus segundo o pecado nos separa de Deus terceiro ninguém ninguém pode salvar-se a si mesmo quarto todas as áreas do ser humano estão afetadas pelo pecado estão aí todas as áreas do ser humano a sua vontade o seu intelecto o seu espírito a sua moral todas as nossas faculdades estão afetadas pelo pecado de tal maneira que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados e nada podemos fazer para salvar-se a si mesmo o homem não pode fazer nada pela sua salvação muito bem dito isso fiz aqui uma rápida introdução sobre a importância da doutrina da salvação e aqui rapidamente falei a respeito da nossa condição Deus é o nosso salvador nós somos pecadores e precisamos da salvação agora nós começamos daqui para frente daqui para frente nós começamos naquele debate naquele debate sobre duas escolas de pensamento duas interpretações duas leituras as duas mais importantes leituras a respeito da doutrina da salvação que vem desses dois personagens históricos o mais famoso naturalmente Calvino João Calvino é considerado um dos reformadores um dos reformadores e aí ao seu lado menos conhecido mas não menos importante Jacó Arminio Jacó Arminio veja aí que é pelas datas de nascimento e de morte eles são ali contemporâneos eles são contemporâneos mas eles produziram duas teologias totalmente distintas a respeito a respeito da salvação Arminio desenvolve um pensamento uma linha de interpretação muito diferente daquela linha de interpretação sobre a doutrina da salvação que João Calvino um pouco mais velho quando Calvino morre no ano de 1564 o Jacó Arminio é uma criança apenas é uma criança apenas mas ambos são os personagens principais do protestantismo e ambos emprestam o seu nome ambos emprestam o seu nome de Jacó Arminio vem então a tradição arminiana e de João Calvino vem a tradição calvinista vem a tradição calvinista por muitos anos ficou muito assim no anonimato Jacó Arminio praticamente não era conhecido não era um personagem conhecido na história da teologia mas isso vem se desenvolvendo isso vem mudando muito nos últimos anos e é importante que então nós conheçamos o modo com que cada um deles entenderam essa importante doutrina da salvação vejam os irmãos que nesse primeiro momento nessa primeira live o que eu estou destacando para vocês primeira coisa a importância da doutrina da salvação a deficiência que nós vivemos as pessoas não conhecem a doutrina da salvação não entendem a profundidade não entendem a grandeza da doutrina da salvação e em segundo lugar a nossa condição de pecador esses são os dois pontos importantes nessa introdução e aí agora nós começamos a explorar vamos explorar as interpretações as escolas teológicas a respeito dessa importante doutrina resumidamente após a morte de João Calvino após a morte de Jacó Armínio os seus sucessores os primeiros arminianos por assim dizer os primeiros arminianos ou seguidores de Jacó Armínio foram chamados de remonstrantes que é uma palavra holandesa que significa protestante e eles desenvolveram por volta de 1610 eles desenvolveram um chamar podemos chamar um dos primeiros credos protestantes uma das primeiras confissões de fé protestante que foi a declaração de fé remonstrante em cinco pontos eles fizeram então um resumo da forma com que eles acreditavam que funcionava a doutrina da salvação isso ficou conhecido como os cinco pontos arminianos ou a confissão de fé remonstrante por volta do ano de 1610 isso naturalmente após a morte de Jacó Armínio o que são os cinco pontos então do arminianismo aí eu trago numa coluna para vocês em inglês em inglês e ao lado aí está a tradução para o português esses cinco essas cinco frases praticamente resumem o pensamento arminiano sobre a doutrina da salvação esses cinco pontos arminianos não são exatamente não são muito rigorosos em relação ao documento de fé remonstrante mas eles estão relacionados de alguma maneira então assim em inglês nós formamos esse acróstico veja aí que na sua tela está destacado aí as primeiras letras formando então o FACT F A C T S FACT o F de freed by grace livres pela graça o A de atorment for all expiação para todos o C de condition election de eleição condicional o T de total depravate depravação total depravação e o S é o S sobre segurança da salvação security in Christ é a segurança em Cristo para a salvação então essas expressões em em inglês essas expressões em inglês tradução em português está ao lado o primeiro ponto significa livres pela graça o segundo expiação para todos o terceiro eleição condicional o quarto depravação total o quinto segurança em Cristo esses são os chamados cinco pontos esses são chamados os cinco pontos arminianos em contrapartida existem aí então também os cinco pontos calvinistas a chamada tulipe a tulipe é mais famosa popularmente é mais famosa veja que aparece o T de total depravação o E de eleição o U de eleição incondicional obviamente aqui em inglês então tanto esse acróstico tulipe vem da formação dessas frases em inglês como também como também há o FECTS os cinco pontos arminianos é daí que vem então esse acróstico só funciona quando está em inglês em português acaba não dando certo esse acróstico então para os arminianos o FECTS vem aí desses cinco pontos em inglês FECTS e assim também e assim também para os calvinistas o tulipe a tulipe calvinista que são os cinco pontos do calvinismo só pode ser compreendido melhor quando também as frases estão em estão em inglês mas veja aí então qual que é o ponto aqui primeiro ponto calvinista depravação total isso aí está de acordo com a posição arminiana veja aí olha é o o quarto ponto na ordem né fora da ordem veja que os arminianos também concordam com a chamada depravação total então tanto calvinistas quanto arminianos creem nesse ponto chamado de depravação total o segundo ponto calvinista é eleição incondicional incondicional Deus não levou em conta nada Deus não levou em conta nada para eleger pessoas para predestinar pessoas para a salvação chamada eleição incondicional já o arminianismo como você viu veja aí o terceiro ponto eleição condicional então veja que aqui já há uma diferença de interpretação o terceiro ponto do calvinismo é a expiação limitada veja expiação limitada o que significa isso que Jesus morreu apenas para um grupo de pessoas e para o arminianismo a expiação para todos olha aí o segundo ponto expiação para todos ou expiação ilimitada enquanto que para o calvinismo a expiação é limitada ou seja arminianos entendem que Jesus morreu por todo o mundo calvinistas entendem que Jesus morreu apenas para um grupo de pessoas eleitas quarto ponto do calvinismo graça irresistível a graça de Deus não pode ser resistida a graça salvifica já o arminianismo entende que a graça ela pode ser resistida é o primeiro ponto livres pela graça para crer ou para não crer então a graça para o arminianismo pode sim ser resistida então percebam os irmãos que há aqui então fora a depravação total que os dois grupos concordam os demais pontos cada um sai com a sua defesa cada um toma um partido há uma contradição aí nos outros pontos por último perseverança dos santos é o último ponto do calvinismo é o famoso uma vez salvo salvo para sempre e para os arminianos segurança em Cristo você é salvo enquanto permanecer em Cristo se você sair de Cristo deixar a comunhão com Cristo você perde a sua salvação então esses dois resumos é um resumo muito simplificado da linha de pensamento desses dois teólogos da história da igreja João Calvino e Jacó Arminio que são contemporâneos dos primeiros anos ou as primeiras décadas da reforma protestante que já passou de 500 anos e nós estamos aqui hoje discutindo teologia discutindo soteriologia a partir do pensamento de cada um deles ok bem a minha proposta durante essa temporada é trazer um ensinamento a respeito do ponto de vista de Jacó Arminio confessionalmente nós somos um seminário confessional arminiano e eu particularmente também então vou fazer aqui uma exposição do pensamento de Jacó Arminio e na medida do possível eu vou trazendo também algumas informações sobre o pensamento calvinista procurando ser o mais honesto possível o mais honesto possível com o entendimento calvinista sobre esses diferentes pontos a respeito da doutrina da salvação veja isso aqui que está na tela qualquer calvinista concorda esse acróstico aqui da Tulipe eu tirei de sites calvinistas então aqui nós não estamos inventando nada ok não estamos inventando nada e ao longo das próximas lives eu vou explorar mais o arminianismo fazer uma defesa do arminianismo e na medida do possível vou trazendo um ponto ou outro no calvinismo sendo o mais honesto possível para a gente fazer aí o contraponto fazermos o contraditório portanto nós chegamos então ao final desta live trazendo quero aí só trazer essa frase de Carbangues que é um dos grandes historiadores da história da igreja principalmente historiador da reforma protestante e o principal biógrafo da vida de Jacó Arminio e ele então se expressa dessa maneira Jacó Arminio está entre os três teólogos mais importantes da igreja Jacó Arminio está entre os três teólogos mais importantes da igreja Atanásio nos trouxe o entendimento de Deus Agostinho entendeu o homem e Arminio entendeu o relacionamento entre Deus e o homem acho muito interessante essa percepção de Carbangues aqui em que ele então faz aqui um contraponto coloca Jacó e Arminio claro que calvinistas ficam arrepiados com essa frase mas ele coloca Jacó Arminio entre os três maiores teólogos da história porque enquanto Atanásio lembre-se aí do bispo Atanásio que desenvolveu o famoso credo de Atanásio o credo atanasiano que é a grande defesa da doutrina da trindade então é por isso que ele diz que Atanásio nos trouxe o entendimento a respeito de Deus Agostinho também considerado um dos mais importantes teólogos da história ele que fez aí uma defesa da depravação total foi ele que entrou numa em debates com Pelágio é ele o principal teólogo da igreja que ajudou a condenar o pelagianismo como heresia Agostinho compreendeu a natureza pecaminosa do homem mas Agostinho não conseguiu resolver tudo e Armínio então surge na história aqui na claro aqui na frase estou explicando a frase de Carbantes ele então diz que Armínio entendeu o relacionamento entre Deus e o homem e eu acho que é isso mesmo eu tenho a impressão que Carbantes está certo porque nós não mudamos nada na teologia de Atanásio nós entendemos Deus em trindade a trindade como sendo um conceito bíblico a respeito da natureza de Deus e isso nós devemos a Atanásio nós entendemos o homem como o pecador incapaz de salvar-se a si mesmo e nós devemos isso a Agostinho que fez a melhor defesa sobre a depravação do homem a corrupção do gênero humano e a natureza pecaminosa do homem e nós concordamos com Armínio porque Armínio consegue desenvolver uma teologia que faz essa conexão que faz essa conexão nós não entendemos nós não entendemos que Calvino tenha a compreensão correta tenha conseguido compreender corretamente o processo da salvação claro que aqui estou fazendo uma defesa do arminianismo obviamente que um calvinista vai fazer a defesa do calvinismo mas eu acho que realmente Armínio entendeu a mecânica da salvação Armínio entendeu o processo como que Deus salva o homem pecador e nós vamos demonstrar isso aqui ao longo das outras lives ok então fica aí essa frase é aqui apenas um demonstrativo apenas um demonstrativo de famosos e importantes teólogos porque quando a gente fala de arminianismo parece que arminianismo é só quem não conhece bíblia arminiano é só quem não conhece teologia e nós temos na galeria dos grandes teólogos da história grandes eruditos grandes estudiosos que eram de tradição que eram de linha de interpretação arminiana C.S. Lewis N.T. Reiter John Stott Gordon Fee Antônio Gilberto Roger Olson Estela E. Rolto Craig Kinner Enéas Tonini Alvi Plantinga A.T. Robertson A.W. Tozer Dwight Moody Orton Willey J.P. Moreland James Strong Billy Graham Ezequiel Soares Norman Geisler William Craig E aqui para citar apenas uns 10 aqui estamos citando uns 10, 20 nomes assim que mostram a erudição arminiana tem muitos outros grandes teólogos de linha arminiana quero com isso apenas fazer uma introdução ao assunto quero apenas fazer uma introdução do assunto dizendo também que o arminianismo ele está representado no Brasil o arminianismo está representado no Brasil por grandes denominações sérias como igreja metodista igreja do Nazareno Assembleia de Deus igreja do Evangelho Quadrangular igrejas batistas igreja o Brasil para Cristo e muitas outras igrejas comunidades mais novas aqui eu peguei uma meia dúzia apenas das denominações um pouco mais antigas mas as novas há muitas novas igrejas também de linha de linha arminiana isso é interessante porque o que eu quero com isso? isso aqui prova alguma coisa? você me pergunta ah, o fato dessas denominações serem arminianas faz do arminianismo a escola de pensamento correta? não não mas mostra que existe uma tradição arminiana no meio evangélico você pega os batistas por exemplo os batistas são originalmente arminianos originalmente arminianos tanto batistas da convenção brasileira como batistas da convenção nacional o primeiro os fundadores da denominação batista lá nos idos de 1600 e alguma coisa John Smith por exemplo John Smith era escrever uma primeira confissão de fé arminiana Thomas Helvins que é o considerado na linha histórica batista o segundo fundador da denominação batista também ali desenvolve algumas confissões de fé de linha de linha arminiana são os chamados batistas gerais é só séculos depois que surge décadas depois que surge em Londres uma versão calvinista entre os batistas mas na origem os batistas são arminianos e a grande maioria esmagadora dos batistas são de linha arminiana são de linha arminiana e os metodistas são os grandes herdeiros de John Wesley que é o mais importante nome depois de Jacob Arminio o mais famoso arminiano depois de Arminio é John Wesley o fundador do metodismo e assim por diante e assim por diante Assembleia de Deus com o seu gigantismo com grandes teólogos é com toda uma tradição pentecostal é muito consolidada erudita e assim por diante as demais denominações então veja queridos nós estamos falando a respeito da doutrina da salvação nós estamos falando a respeito do grande amor de Deus nós estamos falando da nossa condição de pecadores somos pecadores precisamos de um salvador agora cabe-nos entender esse processo como Deus salva o pecador concordamos aqui calvinistas e arminianos que somos pecadores ponto concordamos calvinistas e arminianos concordam que nós somos incapazes de salvar a nós mesmo até mesmo de dar os primeiros passos até mesmo desejar ser salvo nós somos incapazes concordamos nisso arminianos e calvinistas concordamos também que o único que pode nos salvar é o Senhor Jesus que o plano da redenção que os méritos da salvação são únicos e exclusivos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo agora em que nós vamos debater aqui em que nós vamos debater vamos debater em como que essa salvação se processa o chamado mecanismo da salvação o pastor Silas Daniel da Assembleia de Deus escreveu uma obra muito importante chamada mecânica da salvação se você quer um livro mais simples você compra o arminianismo puro e simples do pastor Javier mas se você quer um livro mais robusto mais profundo quase 700 páginas você pode comprar a mecânica da salvação do Silas Daniel e ele é ele é muito mais abrangente do que eu fui mas o que nós estamos debatendo aqui nós estamos debatendo aqui como que a salvação se processa como que um homem pode ser salvo como que como que a salvação é operada como que a salvação é operada então a partir da próxima semana eu vou começar entrando nesses detalhes vou começar entrando nesses detalhes o que é livre-arbítrio o que significa depravação total a graça de Deus é resistida ou não é resistível o crente pode ou não pode perder a salvação vamos começar falando desses assuntos e aí eu vou citar os teólogos calvinistas e vou fazer também citação da teologia arminiana beleza pessoal muito bem e aí nós estamos já no encerramento então eu vou abrir para algumas perguntas vou abrir algumas perguntas aqui para vamos aí uns 10 minutinhos de perguntas e respostas legal aí bastante gente nos acompanhando nessa live e eu puxo uma pergunta aqui do pastor Enos Enos isso mesmo o pastor o senhor disse que Billy Graham era arminiano eu não sabia eu sempre pensei que ele era calvinista não não é como um bom batista Billy Graham um evangelista batista era de linha arminiana era de linha arminiana agora entre os batistas entre os batistas existe os chamados batistas de quatro pontos então Billy Graham provavelmente e aqui eu não tenho certeza ele provavelmente era a linha de pensamento arminiana porque tem dentro do arminianismo existe os arminianos de quatro pontos e os arminianos de cinco pontos quais são os arminianos de quatro pontos aqueles arminianos que acreditam que uma vez salvo salvo para sempre entendeu então provavelmente Billy Graham é dessa linha batista arminiana mas arminianismo de quatro pontos tá bom muito bem é aí um um colega que assina como escola bíblica parabéns pelo seu trabalho muito obrigado querido o Júnior Santos assistindo muito bom obrigado Júnior acompanhando aí ah que legal meu amigo Wilson Martins aluno do seminário batista livre se formou na nossa pós-graduação se formou na nossa pós-graduação em interpretação bíblica um pregador de mão cheia um professor de teologia de mão cheia Deus te abençoe Wilson e o Wilson faz uma boa pergunta poderia nos indicar literaturas sobre a teologia sobre a história arminiana pode deixar fica tranquilo Wilson eu vou trazer sim tá nas próximas lives eu trago aí inclusive a foto da capa dos livros vamos fazer uma boa divulgação aí das obras já em português sobre arminianismo tá algumas também sobre calvinismo pra que vocês tenham um conhecimento sobre tudo tá bom aí um abraço pra William Fernandes muito bom Deus abençoe muito bom legal pessoal então hoje provavelmente a era a a já previa não não termos muitas perguntas pelo o simples fato né o simples fato de hoje nós nós não entrarmos muito nos detalhes então fiz apenas uma introdução uma abertura eu quero convidá-los a conhecer melhor o nosso curso de pós-graduação em arminianismo o seminário Batista Livre está lançando a pós-graduação livre em arminianismo teologia e história coordenador desse curso é o professor doutor em teologia um dos grandes estudiosos da doutrina da salvação do arminianismo e do calvinismo que é o professor Fabrício Vinícius Couto o Vinícius Couto é um dos grandes teólogos nazarenos da igreja do nazareno ele é o coordenador desse curso e esse curso vai começar agora dia 9 dia 9 é a nossa aula inaugural dá tempo de você correr e se inscrever nesse curso tá bom então vem estudar você não tem teologia ainda não tem teologia vem estudar no seminário Batista Livre tá vem estudar conosco vai ser uma uma alegria receber vocês vai ser uma alegria receber vocês está aparecendo na tela deixa eu tirar esse letreiro aqui pra facilitar você está vendo aqui ó isso aqui aqui o nosso WhatsApp 95778 9589 se você apontar sua câmera para o QR Code aqui você já vai fazer uma conexão direta vai abrir pra você um link direto para o nosso WhatsApp amanhã você fala com a nossa secretaria que não está funcionando agora das 9 às 17 horas você fala ali com o Daniel da nossa secretaria acadêmica tá olha cursos de grego curso de hebraico o curso de teologia 100% online com aulas ao vivo com os melhores professores de teologia tá então vem estudar conosco tenho certeza que vai ser uma bênção uma bênção dá um abração aí o Arthur parabéns pastor muita gente precisa desse esclarecimento sobre o arminianismo é isso mesmo Arthur e esse é o nosso objetivo trazer informações tá bom o Felipe pastor Jaminhárcio o que melhor define a palavra graça vou responder a última aqui a sua pergunta ok Felipe bem a palavra graça a palavra graça ela tem um sentido direto de favor de favor esse é esse é o sentido da palavra mais próximo do seu sentido original então palavra graça é favor é uma oferta essa essa é a ideia ok Felipe e a graça é ela é de graça a graça de Deus é de graça amém querido então muito obrigado aí pela participação de todos valeu aí Wilson estude no sbl seminário batista livre é isso mesmo boa noite a todos então nós nos encontraremos quinta-feira que vem quinta-feira que vem deixa eu ver quando que cai quinta-feira que vem nós é dia 8 né dia 8 às 21 horas o nosso novo encontro e aí eu vou começar abordando os cinco pontos do arminianismo e depois vamos falar um pouquinho também sobre os cinco pontos do calvinismo e vamos procurar entender bíblicamente quem tem a melhor interpretação quem tem a melhor o melhor entendimento bíblico sobre esses assuntos amém queridos boa noite a todos não deixe de entrar em contato com o seminário batista livre